E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na Feira de Animais da Vila do Girimum, pessoal. Melhor feira da região é aqui na Vila do Girimum, você encontra gado, caprinos, ovinos, já fez o vídeo do caprinos, agora eu vou fazer o vídeo do gado pra vocês, tá certo? Você que acompanha o canal aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela atenção, se inscrevendo, compartilhando, todo domingo a partir das 5 horas da manhã tem feira, tá certo? Feira localizada na Vila do Girimum, município Taquaretinha do Norte, a melhor feira do final de semana, meu patrão, só ouro, vem pra cá, feira é boa de qualidade, de movimento é esse, só o que é gente, pessoal, na feira, ó. Feira lotada, vamos, feira, feira lotada, muita gente, feirão, eu já filmei os caprinos e ovinos pra vocês, tem porco pra vender também, tem coxo bom também pra você comprar um coxo bom também, ó, comprar um coxo bom pra levar pras suas criações, tem pra vender aqui no Girimum também, coxo pra porco, pra bode, pra gado, do jeito que você quiser, lá fora tem rações pra vender, porteiras, vou mostrar pra vocês também aqui no vídeo do gado, tá bom? O cidadão tá com uma bezerrada boa, branca aqui, de luxo, ó, sei quem é o proprietário aqui, não, mas a gente filmou pra vocês, ó, que bezerrada boa aqui, ó, bezerrada de saída, sei quem é o dono aqui, ele deve ter que precisar uma saídinha pra comer um cuscuz, né, pessoal? Deixa ele chegar aqui, vê se a gente passa o preço pra nós aqui, tem o Nelore, tem o Cruzado, do jeito que o cliente quiser, tem gado aqui no Girimum pra vender. Vem pra cá, só ouro. Ó, pessoal, essa pareia aqui eu não localizei o proprietário aqui pra mostrar pra vocês, não, mas a gente viu os outros aqui, já localizei o dono, agora essa pareia amarela eu não localizei o dono, essa também é aqui, minha joia, não, né? É, não, esses aqui eu não sei quem é o proprietário, não, vamos filmar esses aqui, esses aqui, pessoal, a partir de 800 ele tem bezerra aqui, ó, a partir de 8, bora minha joia, primeira de luxo, só ouro, bom de variedade. Ele disse que tem a partir de 800, isso aí é pra escolher, né? Mas é pra escolher, aí tem o de 850, 900, de 1000, de 1100, quem der é o cliente, né? É dele aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar os bezerrinhos aqui pra vocês aqui, ó. Tem uns bezerrinhos bons de verdade aqui, ó. É dele aqui, com ele aqui, esse não é dele não. Ô, Zezé, ó o freguê aí, a gente tem ele aí. Com o Vaguinho. Ó o Vaguinho, ó o freguê aí, o Vaguinho ali, ó. O Maga ali, perguntando ali, vai lá. Ó, pessoal, tem uns maiores também, pessoal, tem de 800, 850, de 1200, 1100. Comprou o burrego? Comprou de 1. Bonito, né, Zezé, burregão, white dope. É, mas é por causa da raça, né? Vendo por causa da raça. Mas a raça é boa, é muito bom. É, isso é. Né? É, é verdade. Ó, pessoal, que bezerrada boa de luxo aqui, ó. Bezerro bom, bom tem pra vender aqui no Girimum. Aí tem uns maiores, 1300, 1500. Quem der é o cliente, é escolher e comprar aquilo, é uma coisa boa. Né, Minha Joia? Vamos embora. Minha Joia é de onde que a gente conversou ali? Santa Cruz. Santa Cruz, né? Muito bem, capital da moda aí, Santa Cruz. Malhadinhos em geral, né, Minha Joia? Bom negócio aí, viu? Boa feira aí. Melhora pro teu bezerrinho lá. Ó, pessoal, tem uns bezerrinhos pequenininhos pra vender aqui também. Aqui é do seu Dimas. Ó, os bezerrinhos aqui, pessoal. Bezerrinhos aqui do seu Dimas. Todos eles comendo sozinhos. Deixa eu perguntar a partir de quanto o seu Dimas tem aqui, ó. Estão comendo aqui no coxinho já. Pode. Acabou gostando aí, né, Minha Joia? A partir de quanto, seu Dimas, os bezerrinhos hoje? A partir de quanto os bezerrinhos? A partir de 450 tem. Já tem touro pra fazenda, hein? Muito bem. Ó, pessoal, a partir de 450 já tem touro pra você levar pra casa aqui, ó. Os bezerrinhos bons já comendo só, tá vendo? O negócio segredo é chegar em casa, dar um remedinho de verma, anemia, medica eles bem direitinho, ajeita direitinho, né, pessoal? Um capizinho, um farelinho de algodão. Vai-se embora, viu? No instante cresce. Tudo é o trato, não é verdade? Só ouro. Vamos entrar ali nos curralhos, tem coisa boa. Movimento é esse aqui, ó. Girimum tá pegado. Tem umas ovelhinhas, eu já falei com o cidadão aqui, a partir de 300 reais. Só ouro aqui no Girimum. Ó, pessoal, tem muito gado aqui no Girimum e tomo poeira, viu? O proprietário dos brancos não chegou lá ainda, mas daqui a pouco a gente procura saber quem é. Primeiro, minha joia. Você tá bem? A vaquinha do amigo. É nossa. Muito bem, coisa tão boa. Vaquinha com filhote no pé. Com a bezerra. Com a bezerra. É. O amigo vem da coma, olha lá. Eu tô pedindo 4 mil. É essa preta, né, minha joia? Ó, pessoal, uma vaca comprida, né, minha joia? Vaca comprida, boa. Uma bezerra também alinhada no pé, bonita, benze a Deus. 4 mil a pedida, tem choro e conversa. Tem choro e conversa. Muito bem, aí tá certo. Bora, meu amigo, primeira. E a barra, tá boa? Boa toda. Muito bem. O sol lá é quente também ou não? Tá começando, né? É. Tá começando a esquentar, né, Dão? A poeira valente, pessoal. Deixa eu cobrir o rosto aqui, senão daqui a pouco só um tijolo aqui. A vaquinha pedindo a 4 mil, ó, a vaquinha aqui, pessoal. Boa de luz. Ó, pessoal, tô no curral aqui do nosso amigo Mazinha. Ele tá com as bezerras bonitas, pessoal, alinhada. Tem uma vaca amarela ali, coisa mais linda. Bem gordinha lá, né, minha velha? Uma vaca gorda, bem tratada. A partir de 2 mil reais as fêmeas aqui, pessoal. Aí tem choro e tem conversa, né? Sempre tem o que conversar. Tô injetada já? A maior, né? A que tá olhando pra gente ali, né? Essa amarela aqui, pessoal. Mochazinha com brinco, ela já tá coberta. 2,5 a pedida dela. É que elas tão meio estressadas. Eu não vou pra perto, não. Pode levar um desaceto, né, minha velha? A feira é muito movimento. O gado é manso, mas se estressa, né? Tá uma bezerrada boa de luxo aqui, ó. Boa de verdade. Da partir de 2, tem choro e tem conversa, ó, pessoal. Eu me agradeço essa pareinha amarela aqui. Ó, coisa linda. Beleza de Deus. Parece uma pareinha de carro, ó. Parece ser irmã as duas. Vou pra muito perto, não, que elas tão meio espantadas. Vem pro Jirimu. Jirimu tem gado bom, não é, minha velha? Só o nosso amigo aqui, ó. Comprando um gadinho hoje ou passeando? Tô dando uma olhada aqui na bezerra de mazinha. Vê se tá negócio, né? É. Bota o preço. Não, bota o preço, conversa. Tem outro lotezinho aqui desse lado também, pessoal. Tem gado bom pra vender aqui também. Eles tão negociando ali. Tem bezerro, garrote. E todo tamanho e preço tem aqui no Jirimu. Vem pra cá. Arroba, pessoal, do boi gordo. Eles tão negociando em média aqui 240. Um boi em gordo bom, hein? Um bom animal gordo, bem tratado. A base de 240 reais. O mago sempre é mais barato um pouco, né? Como você já sabe. Muito gado bom pra vender no Jirimu. Vem pra cá. Ó, pessoal, que garrota bonita aqui, ó. Tá perto de Pariela. 2,500 a conversa. Tem choro e tem conversa, hein? Pro Jirimu, criações de qualidade e preço, pessoal. Coisa linda. Bonito de verdade aqui, ó. Garrotas lindas, lindas, ó, pessoal. Muito bonitas os animais aqui, ó. Este é de verdade. Capa de revista aí pro Jirimu. Jirimu tem assim, vem pra cá. Só ouro, ó. Ó, pessoal, tô no curral do seu Fábio aqui. Ele tem criações boas também, ó. Tem bezerro, tem uma garrota branca boa também. Sabe a partir de quanto ele tá pedindo, Raquel? Eu cheguei cedo, Raquel. Esse fim de chegada, dá, dá, dá. 1,700. A partir de 1,700. Tem bezerra aqui já, pessoal, no curral. Ó só, coisa boa. Boa em o preço. Seu Fábio, todo domingo aqui tá no Jirimu. Toda segunda tá em Santa Cruz também. Garrota e bezerro. Garrota. Todo jeito, seu Fábio, tem pra vender. Bom é o preço, né, seu Fábio? E as conversas, né? Bom de verdade aqui, pessoal. Bezerrada boa de luxo aqui do seu Fábio. Tem uma novilha branca também. Essa é bonita? Uma garrota guria, né, seu Fábio? É. Alinhada ela. Pé da como ela? 2 mil. 2 mil. Tem um chorinho a conversa ou não? Tem um chorinho? 2 mil. Pouquinho, né? Porque ela é muito equalidade, pessoal. Uma garrota bonita aqui, pessoal. Linda, linda. Bem mansinha, ó, branca. Tira bezerro bom, viu? Tá aí num touro. O ano que vem tá com bezerro bom no pé, se Deus quiser. E o vaqueiro vai comprar ela aqui. Não é não, vaqueiro? Dá ela pra fazenda? Bonita, bonita de verdade. Eixa, bem mansinha e bonita. 2 mil a pedida, tem choro e tem conversa, hein, pro girimum? Ó, pessoal, tô no curral aqui do nosso amigo Galega aqui. Ele tá com dois boiões bonitos ali, benza Deus. Eu penso em dois touros. Ele tá negociando ali, conversando com um cidadão. Acho que ele tá vendendo os dois maiores. Agora são dois boiões, viu? Pensa, só dá um zoom aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó que boião, pessoal. Boião bonito aqui, alinhada. Pensa num boião bonito aqui, de qualidade, pessoal. Estão negociando ali. Acho que ele tá vendendo os boiões pro cidadão ali. Deixa eu ir pro outro lado ali pra mostrar pra vocês. O boi é bom. Ó, pessoal, me aproximei mais um pouco aqui. Eles vendendo aqui os boiões aqui, ó, o cidadão ali. Eles tão em comércio, né? O galego, às vezes, passa preço, às vezes não passa. É por feira. Ele tá negociando aí fica até chato perguntar, né? Ó que boi bonito, pessoal. O chão bom aqui já fazendo aqui umas 20 arrobas, né? 20 e poucas, eu acho. Esse aqui é maior ainda, esse preto aqui, ó. Ele é mais comprido. Boião bom alto. Boiada boa de luxo aqui no Jirimu, pessoal. A roupa do boi gordo, feito eu falei a vocês, tá em média. 240. Feito esses aqui, 240. Nessa base. Ele tá negociando ali. Acho que já vendeu, né, pessoal? Aí não tem como passar o preço pra vocês, beleza? Deixa eu arrudear ali e mostrar os bezerros brancos pra vocês. Tem bezerro de todo tamanho e preço aqui no Jirimu, vem pra cá. Desde já agradeço novamente a todos vocês pelo carinho, pela atenção, tá certo? Filmar as rações ali, tem ração pra vender também, porteiras em geral. Vila do Jirimu, a melhor feira da região é aqui na Vila do Jirimu. Ó que boião bonito também pra vender aqui. O cidadão tá comendo aqui, ó. Bichão preto bom. Bichão preto bom de verdade aqui. Acho que aqui já vendeu, deixou ele separado aqui, todos os dois. Não tem ninguém aqui pra passar o preço pra nós. Mas nós mostra pra vocês aqui, atoramos aqui, ó. O boi aqui pra botar no confinamento, esse tá bom, viu? O outro também ali rimuendo com saúde, já carnudão já bom. Aqueles ali o pessoal já leva pra abate. Esse aqui também tem uma carne grossa, né? Tá só de barriga seca. Boiada graúda boa. No Jirimu tem, pessoal. E ali tem as rações pra vender, deixa eu ir conversar com o pessoal lá. Tem a maniva, a cida, o cama de galinha. Tem os fênus de capim. Só o ouro vem pra cá, só o ouro. Cuida, divulga, compartilha e arrocha o dedo no like. Ó, pessoal, tem uns bezerrinhos amarrados aqui. Esse aqui é do nosso amigo Pincel. Pincel tem coisa boa pra vender aqui, ó. Ele passou ali a partir de 1.200, tem aqui, pessoal. 1.200, 1.300, do jeito que o cliente quiser. Uma bezerradinha boa de luxo aqui, ó. Misticinho, né? Ó, pessoal, o cidadão aqui passou pra mim aqui. Ele tá com uma bezerrada boa, viu? Tem os menores, tem maiores, né? Ele vai conversar aqui, vem pro Jirimu. Todo domingo tem gado bom pra vender acima. Os menores, ele tem conversa a partir de 1.700 e os maiores a 2.200, tá certo? Mas sempre tem um chorinho, tem um desenrolar. Pra levar em quantidade, tem choro também, desenrola um precinho também. Tem pra você escolher aqui. Do grande ao menor, você tem gado aqui, né? A partir de 1.700, tem bezerro, tá certo? Bezerrada boa de luxo aqui no Jirimu, pessoal. Um gado manso, sem estresse. Tem ele mochinho ali, dá pra fazer um touro muito bom também, ó, pessoal. Tem uns magueirão bom pra solta. Uma bezerrada boa. Vou aqui no Jirimu. Vem pra cá, vem pro Jirimu, Jirimu é o palco. Você encontra gado bom e com preço, tem aqui no Jirimu, pessoal. Tem um mochinho ali bonitinho, ó, no meio desses outros, tá com a cabecinha ali no meio dos outros. Bezerrinho bem feito, com cupim bem feito. Tem uns maiores aqui também. Todo preço ele tem. A partir de 1.700, ele tem pra vender aqui, ó. Você escolher e levar bezerro bom pra casa. O movimento da feira é esse. Muito gado pra vender aqui no Jirimu, graças a Deus. Uma das melhores feiras da região é aqui na Vila do Jirimu. Todo domingo, município da Quaretinha do Norte, você encontra gado bom e o preço pra vender. Cuida e vem pra cá. Já filmei o vídeo dos caprinos, agora o gado, beleza? Vamos embora. Gado bom tem aqui. Ó, pessoal, tem um pessoal vendendo rações aqui também. Tem farelo, tem silo, tem maniva. Tem um pessoal vendendo a cama de galinha que a gente fala também aqui pra vender aqui também. Só coisa boa, tem ração boa e pro Jirimu, né, minha joia? Bom e o preço, né, minha joia? Vendendo a cama, a sacaria? Dezoito. Dezoito reais. É a cama, né, que fala, né? É a cama. Cama boa, pó de arroz. Muito bem. Ó, pessoal, sacaria dezoito reais. Boa de luz. Tem um vaqueiro aqui também vendendo silo e maniva, né, vaqueiro? É desenrolado ou não? Tá em pegada aí na luta? Quanto tem o silo? O silo tá de doze e a maniva tá de quatorze. Muito bem, silo doze, maniva quatorze. Esse é desenrolado aí, ó. Trabalhando desde cedo, com certeza se forma um grande cidadão. Aí tá certo. O silo dele aqui tá bom, bem de ovinho, cheiroso, maniva bem moída. Tem farelo também, né? Aí tá certo. Tudo de mesmo, pô. Tô suvaqueiro hoje pra ajudar. Muito bem, coisa boa. É bom que tá dando uma força aí. Tem que trabalhar mesmo, coisa boa. Valeu, minha joia? É descocho. Começar assim se torna um grande homem, com certeza, né não? Ó, ração boa. Com certeza. Cidadão tem coisa boa aqui, ó. Farelo, milho pra vender. Vem pra cá que ele tem coisa boa, né, minha joia? Ó, pessoal. Cidadão também tá com um silo muito bom pra vender também aqui. Doze reais, uma sacaria boa, pesada, né, minha joia? Tá vindo pro Girimont agora. Domingo vem de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele tem saco bom pra vender aqui de silo. Doze reais, minha joia? Doze reais e a quantidade não é pra onde? A quantidade desenrola, né? A quantidade não é pra onde? Muito bem. Silo bom, moidinho, sabugo, milho tudo. Ó, pessoal. Milho bom de verdade. A sacaria é boa, viu? Doze reais tem aqui. Tem um cidadão vendendo cama de galinha ali também. Tem uma cidade pessoal dando uma olhadinha. A quantidade é lá ajeita e o choro. Valeu, minha joia? Domingo ele tá aqui. Tem nosso amigo vendendo porteiras também aqui no Girimont. Tem porteira de metro, metro e meio, dois metros, três metros. Tem coxo pra vender também de qualidade. Um coxo desse é quanto, minha joia? Isso aí é 150. 150 a pedida. Ele ainda faz um chorinho que eu sei. Ele é desenrolado. Não é não, minha joia? Tem os menores. É lá de 1,20 aqui. Noventa quanto? Noventa reais. Tem um choro também. Porteira só tá essas hoje? Não. Tem mais ali. Aí a porteira de um metro é quanto, minha joia? De um metro e cento e vinte. Cento e vinte. Mmetro e meio? Um metro e meio. Dá pra fazer 170. Aí essa é de dois metros, é? De dois. Duzentos e vinte. Duzentos e vinte. Então ele tem um chorinho, né? Tem. Taba pra vender de nove. Taba nove. Na quantidade a gente desenrola. Desenrola também. Muito bem. Coisa boa. Comprei ele umas tabas aqui semana passada. Falta pra um pedacinho, mas não desenrola. Tem uma perreca no anão. Ele acaba bom aqui, ó. Desenrola. Deu brincando aqui, pessoal. Desenhando aqui com vocês aqui. Só o ouro. Seu carangá comprou, tá contente? Botou lá as porteiras. Eita, porteira boa danada. Isso foi bom. E o preço que foi, melhor ainda. Isso é uma graça. Olha, meu joia. Deus abençoe. Vem pra cá. Vem pro Girimundo. Tem coisa boa, pessoal. Cuida. Se eu seguir em frente ali, conversar com o nosso amigo Bojão dos Arreus. Olha, o boizinho, olha a raburreca pra Lagoa de João Carlos aqui, ó. Muito bem. Pra quem não ia comprar. Pra quem não ia comprar, olha só. Eu não posso vir aqui, não. Opa, segura. Senão ele sim, vai, cara. Eu não posso vir nessa feira, não. Não, vai vir e comprar. Não tem como, não. A tentação é grande embora. Graças a Deus. Coisa boa, né, Dé? Beijo por nós, Marcelo. É uma benção, é uma benção. Vai lá. Valeu, meu amigo. Valeu, meu joia, pessoal. Tem criações pra vender também aqui no Girimundo. Nossa amiga dos Arreus. Bora, Fábio. Tudo bom, Fabrício? Nossa amiga Fabrício de Vertentos aqui, ó. Dando um passeio, minha joia. Comprou já ou não? Foi bom, umas galinhas, né, pra vender aí. Frango, galinha. Esse coxa é teu também, não. Coxa bom aqui também. Bora, meu joia. Pequeno, grande aí. Coxa bom de luxo. Tem pra vender no Girimundo aqui também. Vem pra cá. Cuida. Vamos embora, né, Fabrício? Vamos embora, Marcelo. Cuida, valeu. É desenrolado. Ó, pessoal. Aqui é a feira de caprino. Já filmei a feira geral pra vocês. Conversar ali com o nosso amigo Bojão dos Arreus. E Zezinho dos Arreus. Olha que coisa linda aqui. A princesa. Ela leva pra casa aí. Esse aqui, pronto. Esse cabuço. Esse vai ser muito bem tratado, viu, pessoal? Ó, o pessoal vendendo criações. Também tem criação de galinha. Pirou aqui no Girimundo também. Só o outro. E aqui, pessoal, nosso amigo Zezinho dos Arreus. Ele vem diretamente de Cachoeirinha, da terra do Poru e Aço. Traz Arreus pra vender. Celas personalizadas. Chapéu de couro. Sandálias. Tem um forro pra botar na cela. Tudo e mais um pouco. Cordas, cabrechos. Ó, cada cela bonita ele tem pra vender aqui, pessoal. Cada cela bonita, personalizada. Ele tá ali atendendo um cidadão ali. Ele tá conversando com o pessoal ali pra vender. Diretamente peitoral pra vender também. Diretamente de Cachoeirinha. Toda quinzena ele tá aqui no Girimundo. Tem o pessoal vendendo lanche aqui também. Vendendo aquele cachorro quente, hambúrguer, pastel. Daqui a pouco eu vou fazer meu lanche também, que já tá batendo a fome. Só o ouro vem pra cá. Bora, meu amigo Zezinho. Faça a propaganda da loja que tem coisa boa. Coisa boa. Primeira de luxo. Arreio, celas. A partir de quanto? Eu tenho a partir de duzentos. Cela a partir de duzentos reais. Seiscentos e cinquenta riadinhas. Manda pra todo o Brasil. Seiscentos aqui. Quatrocentos e cinquenta. Quinhentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta aqui embaixo. Quinhentos e cinquenta. Essa tá com quatorze colegadas. Faz ela personalizada também, né? Faz ela personalizada. Muito bem. E os estivos assim? Nós temos aqui o prego que briga. Cento e cinquenta. Aqui cento e vinte. Oitenta. Sessenta. Cem reais. Setenta e cinco. Cento e cinquenta. Tem a partir de quarenta. Olha o freguês perguntando o preço do chapéu. Cento e cinquenta. Chapéu de couro aí. Chapéu de couro. Pega de couro de marco. Bota de oitenta e cinco. Dispor a partir de sessenta. Tudo e mais um pouco nosso amigo tem. Tudo e um pouquinho nós temos. DDD oito um nove. Nove sete. Nove cinco. Vinte e nove zero um. Fala com o Zezinho do Zarrê. Ligou chegou. Aqui é igual gás. Ligou chegou. Aí tá certo. Valeu Zezinho. Tudo bom. Deus abençoe aí. Tem o pessoal tomando aquele caldinho de cana aqui com pão doce. Que é bom demais. Caldo de cana com pão doce. Tem um bolinho também. Tem um cafezinho. O pessoal vendendo um lanche bom de verdade aqui no Girimum. Só ouro. Tem coisa boa aí pro Girimum. Coxa em geral pra você comprar. Tem porco também pra você comprar. Deixa eu conversar com o meu amigo Borrão dos Arreios ali. Nosso amigo Borrão dos Arreios. Finalizar o vídeo com ele aqui. Bora Fabrício. Vamos embora. Nosso amigo Borrão dos Arreios também tem Arreios em geral pra você comprar. Tem correntes. Tem sela. Tem cabrejo. Bota boa pra você comprar. Cabo de martelo. Tem serra pra tirar capim. Tem foice. Facão. Sandália de couro. Chapéu. Chocalho. Tudo e mais um pouco. Nosso amigo Borrão dos Arreios tem pra você aqui no Girimum. Todo domingo. Né minha joia? Todo domingo na feira do Girimum. Em Santa Cruz. No carro do Serra de Alecá. E no bairro Dona Liga. A loja do Borrão. Utilidade. Muito bem. A dona de casa sai com sua doce mexida. O que não tiver aqui é pra semana atrás. Põe na agenda e pra semana o gordo bota no lugar. Muito bem. Graças a Deus. Coisa boa e qualidade tem. Só alegria e chocolate pra criançada. Aí tá certo. De pete de Marcel. De vento santo. Ninguém sofreu. Nós vamos pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo mundo aí mandando pra gente aí. Valeu meu já. Deus abençoe aí. E você também. Obrigado pela atenção e bom trabalho. Gostei. Eu que agradeço meu amigo. Eu que agradeço. Coisa boa tem aqui no Girimum. Bom dia minha joia. Primeira. Olha o freguês. Olha o freguês. A gente o freguês aí. A moça ali. A princesa ali. Tá comprando uma bota ali. A princesa. Só coisa boa tem no Girimum. Pessoal. Agradeço a atenção de todos. Você que vem pro Girimum também tem frutas pra vender. Nossa amiga ali tem frutas em verá. Hortifrutas. Você compra tudo e mais um pouco. O movimento da feira é esse. Melhor feira da região é a da Vila do Girimum. Obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês aí. Pelo carinho. Pela atenção. Vem pro Girimum. Comprar bom e o preço pessoal. Tá certo? Só ouro aqui. Valeu. Obrigado. Fui. Vamos embora. Tchau.